Sabe o Indiana Jones, que quando está na sala de aula, está arrumadinho, o professor intelectual e tal, e sem que nenhum dos alunos saiba, ele vai para aquelas aventuras todas, quase morre mil vezes para alcançar conhecimento? Pois é, o mundo do livro tem uma personagem assim, ela é Zoara Faíla, ela é Zoara do IPL, gerente executivo de projetos do Instituto Pró-Livro, agora ouça o porquê, Zoara Faíla, muito obrigado por ceder seu tempo nesse ano complicado, sobretudo, e obrigado pelo papo que a gente vai ter, já estou agradecendo antecipadamente, porque é muito importante sua presença aqui. Eu é que agradeço, acho que é super importante a gente poder estar falando sobre livro, leitura, sobre a pesquisa, então eu é que agradeço, é uma honra poder estar aqui falando com vocês. A honra é nossa, porque esse programa vem compilando observações e vivências desse mundo do livro que é muito vasto, né, editores, autores, as pessoas da produção do livro, de gráfica e as pessoas que pensam o livro, e você é uma dessas pessoas que pensam o livro. E daí eu vou começar com uma pergunta que raramente eu preparo, mas essa eu tinha preparado porque me veio na cabeça, o Instituto Pró-Livro, né, que você é a gerente executiva de projetos desse instituto. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas que nome mais óbvio, né, Pró-Livro, quem seria contra o livro? Seria a pergunta que a gente poderia fazer até 2017. Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que existem pessoas contra o livro. Pois é, por que será, não? Por que será? Boa pergunta. Por que será que ele é tão ameaçador, não? E você sabe por quê, né, ou não? A gente sabe, né? Ele é principalmente porque ele possibilita que você pense, né, que você consiga ser aí protagonista do seu conhecimento, que você consiga, a partir do livro, você consegue, na verdade, né, ter elementos para analisar as bobagens que falam por aí, né? Que aquele que é leitor não engole qualquer bobagem, né? Ele tem aí todo um referencial para conseguir analisar aquilo que chega até ele, principalmente aí pelas redes sociais, né, infelizmente, aquele que não lê, e aí acho que a leitura em geral, né, a leitura para acesso ao conhecimento, para acesso à informação e, sem dúvida, a literatura, né, porque a literatura não é só, né, o entrar na ficção e outras narrativas, narrativas, ela nos ensina muito, né, sobre o mundo, sobre outras vidas, sobre como despertar empatia pelo outro, como pensar nesse coletivo e não só em você, ou pensar no outro, principalmente, né? Então, o livro é revolucionário, né? Então, eu acho que quem tenta queimar livros, né, ou te distanciar dos livros, tem a perfeita dimensão do quanto ele é perigoso, né, porque ele te possibilita avaliar aquilo que te chega, né, e criticar aquilo que te chega, né? Joara, se você fosse uma daquelas personagens do Ray Bradbury no Fahrenheit 451, que no final do livro estão ali caminhando por uma linha férrea, com algum livro na cabeça para perpetuar, né, com essa responsabilidade de perpetuar algum livro que está decorado ali, que livro seria o seu? Ufa! Ai, só um? É, não sei, a carga fica pesada se decorar mais bem, é lá o que você escolhe. É, eu acho que, na verdade, você, dependendo do teu momento, né, do teu momento de vida, do teu momento das tuas necessidades, muda muito, né, não dá para ser um livro só, né, eu acho que, e acho que essa é, eu acho que essa é a magia do livro, né, ele chega e ele te fala dentro de um momento seu, né, eu acho que é esse encontro, né, dessa narrativa, dessa história que te encanta, que te encanta, ela acontece quando tem um significado para você, ou aquele personagem, ou aquela história, ou aquela descrição daquele mundo, né, eu acho impossível você pensar num livro só, né, porque eu penso isso mesmo quando, quando jovem, né, eu te diria, vários livros foram importantes, né, nessa minha cabeça, e eu acho que hoje a minha visão de mundo, elas foram, eu acho que a visão de mundo foi construída a partir de muitas das leituras que eu fiz enquanto era jovem, né, eu gosto de citar, por exemplo, Raquel de Queiroz, do 15, 15, eu não esqueço, né, como aquilo, eu tinha provavelmente, acho que essa é a idade, 15, 16 anos, como aquilo me fez olhar para a miséria humana, para a fome, pessoas comendo ratos, né, porque era a única forma de sobreviver, quer dizer, aquilo me impactou tanto enquanto adolescente que, certamente, né, a minha visão de mundo hoje, a minha visão do social, de justiça social, social, ela foi muito construída a partir dessas leituras, o diário de Anne Frank, né, eu acho que tem várias leituras, quando, principalmente quando você está formando os seus valores, sua visão de mundo, né, eu acho que tem várias leituras que são fundamentais, né, a hora que você está mais maduro, né, que você, eu acho que já tem, né, esse repertório de olhar para o mundo, eu acho que aí você passa a ser mais introspectivo, né, você está querendo também ver, olhar para as razões da tua vida, olhar um pouco o que significa envelhecer, o que significa morrer, né, então eu acho que não dá para ter um livro só na cabeça, eu acho que esse livro, ele vai te trazendo conhecimento, sabedoria, emoções, para o teu momento, né, eu acho que um livro só é muito pouco. É, eu estou querendo ser cruel mesmo, essa era a intenção. Me conta da tua vida, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Em que bairro, em que região aqui de São Paulo? Meu pai adorava dizer que eu tinha nascido no Brás, porque na época o Brás era região de italianos, né, olha, eu sou bem dessa época, né, e ele achava o máximo dizer, não, ela é italianinha do Brás, na época isso era o máximo, né, e eu nunca entendi muito bem, quando eu conheci o Brás, eu achei um horror, eu falei, nossa, foi aqui que eu nasci, né, mas enfim, para ele aquilo era uma referência, né, mas nasci em São Paulo e meus pais eram meio ciganos, né, eu lembro, a minha mãe disse que perdeu a conta do número de vezes que a gente mudou, mas era assim, era um ano em cada lugar, isso também me marcou muito, porque eu fiz, quando fiz o primário, principalmente, foi um ano em cada escola, né, um em São Bernardo, em Mauá, em São Paulo, e depois, quando passei, na época era ginásio, aí a gente foi para o interior, foi para Araraquara, mas eu acho que essa, isso de alguma forma marca você, primeiro assim, eu acho que te ensina a se adaptar a mudanças, isso por um lado, por outro lado, quer dizer, eu morro de inveja de quem falar, é meu amigo da infância, né, porque você não constrói esses vínculos quando tem muita mudança, né, então você tem sempre ganhos e perdas, né, nessas, nessas histórias, nessas trajetórias familiares, e depois fui para Araraquara, e na época, meu pai trabalhava com deputados, né, e foi, entramos na ditadura, então, a gente foi mesmo para Araraquara, porque ele não tinha mais possibilidade de, nem no trabalho dele, né, e em Araraquara, eu acho que foi super importante para a minha formação, porque eu tinha um grupo de amigos revolucionários para a época, né, contestadores, e eu aprendi muito, a gente lia muito, principalmente livros de, de, de política mesmo, de, na época, né, aquela, aquela transgressão, né, de, 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 então, era leitura aí de Marx, Hegel, barará, né, e muito medo, né, aquele ambiente de, de, de medo de esconder livro, de amigos que iam presos, de amigos que tinham sido torturados, mas, ao mesmo tempo, a gente queria transformar, né, então, era um medo que não nos paralisava, felizmente, né, mas foi, foi uma, uma época muito rica, porque também era a época de, de, daquela linguagem oculta, né, que era como você fazer a crítica usando a poesia, usando a música, música, então, foi uma época muito criativa, né, e a gente também tinha lá, no interior, é fácil você participar de tudo, então, festivais de música, teatro, e eu me enfiava em tudo que era coisa, jornal, centro estudantil da época, né, então, eu acho que a vivência no interior, ela é muito rica, porque possibilita que você participe um pouco de tudo que acontece na cidade, né, São Paulo é, é vasto em, em, em eventos culturais, mas, é, é, te limita, né, o tempo, o espaço, a distância, no interior, você entra em tudo, você acaba sendo meio protagonista de algumas coisas, e, e isso foi, eu acho que foi muito rico, muito importante, e, e, por conta desses amigos aí, revolucionários, e queriam transformar, né, a sociedade, o mundo, eu acabei fazendo sociologia, e, com muita dúvida, se era jornalismo, se era psicologia, se era arquitetura, se era uma confusão geral, mas, fui para ciências sociais, né, o que foi super bom, né, porque eu acho que tinha tudo a ver com a minha visão de mundo, né, então, acho que possibilitou a entender muito sobre sociedade, sobre política, e aquilo realmente foi, foi bem legal, e, terminei a faculdade e voltei para São Paulo, porque aí o interior é complicado, né, você não tem o que, aonde trabalhar, é super limitante, então, aí, voltei para São Paulo e estou aqui. Você, nessa época, esses anos 70, perigosos para quem tinha uma proximidade ou a própria militância, você lembra de algum momento especial de medo, de tensão? A gente vivia sob essa cutina de medo, né, porque você, o tempo todo, sabendo que tinha algum amigo que tinha sido preso, que estava sendo torturado, né, agora, eu acho que a pior coisa dessa época era a desconfiança em relação aos seus próprios amigos, tinha uma paranoia, eu acho que isso era muito triste, né, tinha uma paranoia na época para saber se alguém era, a gente chamava de dedo duro, então, dentro de uma sala de ciências sociais, né, a gente sabia que tinha alguém ali te espionando, e tinha mesmo, né, e só que você não sabia quem era, né, então, tinha uma coisa de desconfiança de um amigo seu, isso era muito ruim, era muito louco, né, você se censurava com medo do que você estava dizendo, se isso poderia te comprometer, né, então, tinha coisas, alguém tirava uma fotografia tua, você entrava em paranoia, por que que tirou essa fotografia? Aconteceu comigo, né, de uma pessoa que a gente desconfiava, tirou uma foto, eu fiquei, acho que uma semana em paranoia, né, na época, gente, porque eu falei que a gente fazia muitas coisas, a gente fez um filme, né, que era aquele que dizia assim, passou a dizer não, né, e a gente usou, é uma poesia do Brecht, né, então, e a gente usou a metralhadora de madeira, porque fazia parte do texto, né, a gente foi chamado em polícia para mostrar o que era, por sorte, era interior, né, e as pessoas, mesmo os policiais te conheciam, então, a gente acabou não sendo torturado, mas assim, era uma coisa muito maluca, né, eu acho que principalmente essa paranoia, esse ambiente de medo e desconfiança, né, então, isso não te paralisava, mas criava uma espécie de, quer dizer, tinha amigos meus que entravam em pânico, né, que ficaram doentes mesmo, com medo, né. Você estava falando que seu pai já trabalhava com deputados e estava, provavelmente, mais de oposição à direita que tomou o poder pelo golpe, né. É, ele era um grupo de esquerda, aliás, os livros que chegavam em casa, todos esses livros que eu falei, Marcos, Rebam, era o meu pai que trazia, né, a gente fazia reuniões em casa e meu pai participava das reuniões, meu pai era um revolucionário na época, né, então, ele, aliás, meus amigos amavam meu pai por conta dessa, primeiro de uma irreverência, né, e depois por ele nos trazer muito material, muita coisa, né, e nessa época ele acabou tendo um problema, uma amnésia, e ele tinha uma batedoura de frangos lá em Araraquara, e aí todos os amigos revolucionários resolveram me ajudar, então a gente tinha um furgão, uma Kombi, ia buscar frango, levava aquele cheiro horroroso, então tinha coisas poéticas, políticas e muito engraçadas também. Nossa, mas essa amnésia foi uma coisa... É, ele teve um, acho que foi, era um tumor benigno, né, mas acabou gerando isso, ele ficou alguns meses, assim, não lembrava de nada, não lembrava, né, e aí a gente teve que, minha mãe e eu, tivemos que tomar conta da, dos negócios, né. Você foi depenar frango também. Oi? Foi depenar frango. Era um cheiro horrível, acho que até hoje eu sinto o cheiro. Zoara, daí você, socióloga, você tinha um mundo, um horizonte vasto, né, de opções para fazer na vida, o que é até enlouquecedor, se a gente pensa, né, não tem uma coisa tão certa, né, o desenvolvimento profissional é dos mais variados. Quando é que você encontra o livro, esse mundo do livro mais proximamente, como o que você lida faz alguns anos, né? É, eu, eu, eu acho que a minha primeira experiência como socióloga foi, foi em pesquisa, na época a gente fez uma, uma pesquisa para, para avaliar o impacto do nobral, né, na, na, na ascensão social das pessoas, aquele que fazia, qual era a mobilidade social provocada pela alfabetização, né, então foi, foi a minha primeira experiência mesmo como socióloga, né, na época foi, e até me possibilitou um estágio, então foi, foi, mas depois disso, quando eu, isso foi em Araraquara ainda, quando eu vim para São Paulo, aí, você não conseguir, naquela época, né, naquela, naquele contexto político, você não conseguia trabalhar como socióloga, né, você não tinha espaço para trabalhar como socióloga, não existia, né, ou você dava aula, que eu acabei dando aula no, na época era no ginásio, né, ou você dava aula, você ia para uma outra área e eu acabei mesmo entrando na área de recursos humanos, que era onde você conseguia trabalhar trabalhar como socióloga, né, e fiquei um bom tempo por lá, né, nessa área, depois fui, tive a sorte de ir para uma fundação e não uma empresa privada, né, uma fundação estadual, e aí era um ambiente, quer dizer, era recurso humano, mas era um ambiente interessante, interessante, e, e muito rápido, eu, eu consegui também trabalhar mais numa área técnica, era a fundação do desenvolvimento administrativo, então você tinha consultores, né, que trabalhavam na parte de gestão, na área de políticas públicas, e acho que uma experiência bem bacana que eu consegui, por conta desse trabalho, foi a formação de, na época eram gestores para os cinco palopes, né, e com isso até, quer dizer, primeiro a gente teve um trabalho aqui com eles, eles vinham, né, dos cinco palopes para o, para São Paulo, ficavam alguns meses para participar aí de um desenvolvimento, era desenvolvimento de gestores políticos para os países, né, de língua portuguesa da África, né, então Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, né, eram os cinco palopes, e foi muito interessante porque a gente participava da, da, da capacitação desse pessoal, porque os cinco palopes tinham acabado de sair, né, deixado de ser colônia, aí passaram para, 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 também aí para uma dominação ou da União Soviética ou da, da Alemanha Oriental, então eles não, não tinham gestores dos próprios países, né, eles recebiam esses gestores dos, dos, dos outros, do, 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 ou da União Soviética ou da China, né, e, então eles tinham que desenvolver a, 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 esse pessoal local para assumir, né, a, a, a gestão dos seus países, né, tinha, eu lembro que eu fui para Guiné-Bissau, fiquei um tempo em Guiné-Bissau, e aí você tinha consultores internacionais porque ia ter a primeira eleição, né, e foi uma experiência fantástica, porque Guiné-Bissau, na época, era, era o primeiro que era tribal, né, então você tinha N nações, já não lembro quantas, N dialetos, né, então, inclusive, eu dava aula para, para, para esse pessoal, que a gente estava, era, na verdade, era a formação de formadores, eles iriam se multiplicar, né, e era muito louco, porque eu falava em português, apesar de serem, né, de língua portuguesa, muito pouca gente falava português, né, falavam russo, falavam alemão, falavam, e, 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 e o crioulo era a única língua que integrava, né, então eu dava aula em português e, e alguém, é, é, fazia uma tradução para o crioulo para que o pessoal entendesse, mas foi uma coisa fantástica, porque você, assim, você convivia na época com, com, primeiro, assim, você não tinha um hospital, você não tinha um médico, você, eu lembro que algumas missionárias foram mordidas por cachorro, você não tinha vacina antirrábica, era uma coisa muito louca, muita doença, era esgoto pela rua, eu era de uma pobreza e, e, assim, de um, né, então foi, foi uma experiência fantástica, né, porque você tinha ao mesmo tempo, você, as mulheres com aquelas roupas, com, né, você via a, 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 aqueles, a, os rituais acontecendo ali, né, de... Que são raízes nossas também, né, e que são raízes nossas também, né, que tem uma conversa muito forte com a gente, São Raízes, assim, eu tinha, eu lembro que, no caso, Angola, Moçambique não tinha uma cultura local bem desenvolvida, né, que foi meio que destruída, mas eles tinham, né, todo, todo o valor, escultura, música, artesanato, Guiné-Bissau não tinha nem artesanato, né, eles, tudo que você, o que tinha por ali vinha do Senegal, né, então foi tudo tão desmontado que não sobrou nem mesmo a, 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 o artesanato local, né, então, é incrível, eu não sei como tá hoje, né, mas parece que é um dos países, continua sendo um dos países de pior IDH, né, mas era de uma, uma coisa, de uma miséria, assim, impactante, né, muito, muito triste. Mas foi, foi uma experiência bem, a gente vivia numa ilha, né, era, ficava no hotel, um hotel português. Que ano era, mais ou menos? Ai, que ano foi isso? Não lembro, faz tempo pra caramba. Anos 80, assim. Oi? Anos 80. Foi nos anos, é, anos 80, não sei exatamente qual, mas foi, foi, foi anos 80. E daí, na sua volta ao Brasil? Oi? Daí, na sua volta ao Brasil? É, na verdade, eu não fiquei tanto tempo, né, acho que eu convivi mais com o pessoal aqui, né, essa experiência foi um, aqui a gente trocava muito, conversava muito sobre as realidades, né, que eles traziam, e, então, quer dizer, não me distanciei tanto do Brasil, né, mas, realmente, quando você chega, você, você tem um, 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 um impacto, que você, você fala, né, são todos, na época, se usava ainda, né, o subdesenvolvido, mas, são, são estágios de subdesenvolvimento, né, muito diferente, né, quando você olha, olhava, né, eu acho que agora, países, nesse estágio de Guiné-Bissau e Brasil, quer dizer, você fala, nossa, nós estamos superdesenvolvidos, quando você compara, pelo menos assim, em termos de economia, de sociedade, de produção, até de conhecimento, né, que você não tinha, você não tinha médicos, né, então, em todas as áreas, na área da saúde, na área, então, enfim, quer dizer, mas é, mas eu acho que é uma aprendizagem incrível, né, para a tua vida, né, esses, viver esses contrastes, né. O teu encontro com o Instituto ProLivro? Eu, eu trabalhei na, quando eu saí dessa fundação e fui trabalhar na FEBEM, né. Você gosta de encrenca, né, Zoara? Oi? Você gosta de encrenca, né? Eu gosto de encrenca, é verdade. Eu gosto de encrenca e como, né, porque eu resolvi levar para lá uma proposta de formação do pessoal que trabalhava, né, lá nas unidades de internação, né, então, tentar mudar aquela ideia, aquela filosofia, aquela forma de lidar com a garotada, né. Então, eu montei um programa, acho que, de dois meses, né, então, quando a pessoa fosse contratada, ela teria que passar, e aí tinha direitos humanos, que era um super programa, né, como lidar com conflito, era super completo, né, mas, e na época, foi a época das rebeliões da FEBEM, né, e estavam montando novas unidades aí em São Paulo, e a ideia era que nessas novas unidades não fosse ninguém dessas unidades que tinham aí as rebeliões como a prática cotidiana, né, porque a gente sabia que as rebeliões eram provocadas pelos tais, na época, dos monitores, não era pelos garotos, né, e tinha interesse de provocar, tinha uma coisa maluca de hora extra, os caras faziam 24 horas, tinha gente fazendo 48 horas extras num dia, né, porque isso rendia um salário muito maior, então, eles tinham interesse em provocar as rebeliões, porque isso rendia, né, em termos de hora extra, então, a gente não queria levar essa cultura, né, esses vícios para as unidades novas, então, a gente trabalhava na capacitação desse pessoal, só que isso foi um impacto enorme, eles não aceitavam, eu cheguei a ser ameaçada de vida, eu lembro que tentaram botar fogo na sala, foi um negócio muito louco, né, eu não, também, aí, outra coisa, eu não conseguia dormir, porque na época você vivia com um radinho, né, então, era assim, olha, rebelião, não sei aonde, o que que faz, o que que, aí, ah, eu fui, primeiro, eu fui, era uma técnica, né, nessa formação, depois, me chamaram para ser a vice-presidente da FEB, e aí você tinha que ficar com aquele radinho, e te diziam, escuta, invade ou não invade, quando eu tinha, então, falei, não, chega, aí eu, como vice-presidente, acho que eu fiquei três meses, falei, não dá mais, né, eu falei, eu não dormia, e aquela coisa, né. É, porque imagino que você, numa posição como essa, invade ou não invade, você já intuía que as consequências poderiam ser muito violentas, né. Então, e não adianta você, e no começo eu falava, não, dá um lápis e um papel para essa garotada, pede para eles escreverem o que eles estão sentindo, pede não sei o quê, né, você vai com aquela, com a tua proposta de formação, de lidar com conflito, né, mas aí, não, mas pegaram, não sei quem, sabe, é um negócio muito louco, muito louco, né, então, falei, não, 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 não dá, né, meu marido falava, ô, como é que era a história, você trabalha para viver e não vive, sei lá, um trote, um ditadinho, ela falou, chega, né, não é para mim, né, mas também foi uma experiência fantástica, né, por muito tempo o pessoal de lá me ligava à volta, não como vice, mas aquele trabalho técnico que a gente levou, né, tinha, aliás, tinha gente muito boa, tinha o próprio Sempec, que trabalhava também formação dos meninos, né, porque eles ficavam sem aula durante a internação, que eles chamavam de provisória, desenvolveram trabalhos manuais, coisas fantásticas para a garotada, então, tinha um trabalho muito bonito lá dentro, tinha um pessoal que trabalhava a questão do protagonismo, Antônio Carlos, Antônio, enfim, um cara super legal que trabalhava a história do protagonismo com a garotada, então, tinha, tinha, teve uma peça de teatro maravilhosa, então, aconteciam coisas que te emocionavam muito lá dentro, né, mas aquela estrutura, aquela máquina, aquela cultura, e tentava destruir tudo, não, né, porque era um sistema, né, montado com outros interesses, né, então, enfim. Mas, assim, daí eu fui para, fui contratada pelo Pnud, né, para coordenar o, aí eu fui para a área da educação mesmo, o Programa de Melhoria do Ensino Médio, né, era um programa com investimento do Banco Interamericano, né, então, era, e eu, na época, acho que era, o quê? 240 milhões de dólares, era uma grana pra caramba, né, e era um programa onde você tinha orçamento para investir em diferentes, tinha diferentes rubricas, né, você tinha desde formação de professor, você tinha compra de livros, você tinha escola, construção de escola, escola, então, era super amplo, né, muita grana, milhões de fiscais, tinha tudo, era a CGU, era fiscal no branco, era fiscal do banco, né, e também de uma baita responsabilidade, né, porque você tinha todo um esquema de compra baseado nos procedimentos do banco e também de licitação, né, e eu tinha que assinar as coisas, e as coisas, eu ficava lá numa área, e isso acontecia em vários outros lugares, e eu tinha muito medo, né, de como é que isso estava sendo comprado, e aí era outra, mais insônia, né, e meu, eu lembro que meu CPF lá, eu até fui, eu acho que não sei se muita gente já teve essa experiência, mas eu fui elogiada por auditores da CGU, porque na época a gente montou um sistema de controle do que era entregue nas escolas, né, para ter certeza de que eram entregues, e a gente descobriu, vinha assinado que tinha sido entregue e não tinha sido entregue, era desviado no caminho, né, e a gente conseguiu descobrir isso, as transportadoras, enfim, né, aí você foi ameaçada de novo. Não, não fui ameaçada, mas eu falei, não, chega de grandes aventuras, né, vamos para uma coisa mais tranquila, né, também, e aí fui convidada para ir para o Instituto ProLivro, e eu já, aí eu me encontrei, né, porque não tive mais que lidar com ameaças, né, e eu acho que consegui, de alguma forma, finalmente, usar, né, o que eu aprendi como socióloga com a pesquisa, né, então acho que coordenar a pesquisa para mim foi um reencontro com a minha formação, né, então foi muito interessante, e eu acho que trouxe a experiência também lá da Secretaria da Educação, porque a gente trabalhava muito com formação de professores, né, mesmo a compra dos livros, né, a gente criou também um sistema de, agora é muito mais fácil, né, mas a gente criou um sistema onde a gente até, na época, contratou a PUC para professores analisarem os livros, né, então você tinha lá a resenha para poder indicar, para comprar o livro, enfim, então acho que eu comecei a voltar para esse mundo, né, e acho que foi a possibilidade, o que me abriu a porta para o Instituto ProLivre, não só a porta, me trouxe, acho que, muito conhecimento, né, para aquilo que eu faço hoje, né, eu acho que, então, e muito mais tranquilo, consigo dormir agora, a não ser quando a pesquisa vai ser lançada, aí também já, não tem nenhuma ameaça de morte, mas... Não, agora a gente sabe que você é uma espécie de Indiana Jones do mundo do livro, assim, mas aí tem a parte do Indiana Jones que ele entra na sala de aula, de terninho, e você também tem essa parte que entra no... senta na mesa para pensar a coisa e analisar os dados das pesquisas que organiza, né. Trocando em miúdos, Suara, com toda... Eu sei que a pergunta vai parecer muito simples, mas aí a complicação fica por sua conta, tá? O Brasil tem pouquíssimos leitores ou tem muitos leitores? A gente, às vezes, acha que é uma coisa, às vezes acha que é outra. Qual é a... Existe alguma verdade, alguma aproximação possível de um retrato real? É. Hoje, alguns dizem, não, nunca se leu tanto ou nunca se escreveu tanto, né? Porque você está lá nas redes sociais, no WhatsApp, o tempo todo lendo, escrevendo, não sei quem faz uma gravaçãozinha, né? Mas que leitura é essa, né? Então, quando a gente... Para responder a tua pergunta, temos leitores no Brasil? Se a gente perguntar, temos leitores de livros? A própria pesquisa diz que metade da população não é leitora de livros, né? E eu sempre digo que o nosso conceito é muito generoso, porque a gente considera leitor de livro quem lê um trecho de um livro. E qualquer livro, qualquer gênero de livro. Quem lê um trecho da Bíblia é considerado leitor. Quem leu um capítulo e desistiu de um livro de autoajuda, de um livro de... É leitor. Então, é muito generoso. Agora, quando a gente pergunta quantos livros você leu inteiros, então, aí a coisa começa a ficar um pouco mais assustadora, né? Ou mais preocupante, né? De 52, a gente passa para 31% quem leu livro inteiro. E aí, também, de todos os gêneros. Se você perguntar quantos livros de literatura você leu inteiros, você não chega a 20% da população brasileira. Então, é um funil. Então, quando eu pergunto temos leitores, eu tenho que perguntar leitor do quê? Leitor como? O leitor talvez seja o leitor crítico, né? Oi? Talvez o que a gente queira saber mais mesmo é com relação ao leitor crítico. Sim. A pessoa que lê e que pensa no que lê e que discute o que lê, que não simplesmente acredita, mas que... e que faça a ponte para uma leitura de mundo, né? Exato. Aí, eu acho que a gente fica muito próximo dos leitores de literatura, né? Eu acho que a gente tem um termo de 20%. E tem uma outra questão que a gente pode pensar a partir disso que você falou, né? A gente tem... A gente pergunta na pesquisa por que que você não lê, né? E 44% das pessoas dizem que não lêem porque tem dificuldade de compreensão leitora. Ele lê devagar, ele não compreende aquilo que ele lê, ele não tem paciência, aumentou muito. Pode ser até que ele tenha essa compreensão leitora, mas ele não tem mais paciência para ler. Esse número é muito parecido com o do analfabetismo funcional, né? Então, ele até decodifica, mas ele não compreende o que ele lê. É um estágio ainda anterior ao crítico, né? A esse leitor permanente, ao leitor crítico, ao leitor que consegue, a partir daquilo que ele lê, fazer essa análise a respeito do mundo, das verdades, né? De constrói seu próprio conhecimento. A gente tem aí também vários... Outro nil, né? Você tem o analfabeto pleno, né? Aquele que é analfabeto mesmo. Você tem o analfabeto funcional, que é aquele que até decodifica, mas ele não compreende uma frase, não compreende o sentido daquela frase. Depois você tem aquele que compreende, mas não está nesse estágio que você falou, que é a possibilidade de análise, de comparação, de crítica, né? De olhar para aquilo que ele acabou de ler e está construindo outro conhecimento a partir daquilo, aplicando aquilo na sua vida, né? Então, aí, um número realmente, o percentual é muito pequeno. Quer dizer, você pensar que no Brasil você tem cerca de 20% da população, né? Que realmente é esse leitor crítico, né? Esse leitor que constrói um conhecimento a partir daquele leito, né? É muito pouco, né? Você pensar no desenvolvimento social dessa sociedade com tão pouca gente, né? Com essa competência, ou que teve esse direito, né? Eu acho que é uma questão de direito, né? Acho que para muitas... Tem gente que não gosta de ler mesmo, né? Que prefere outras coisas, mas a gente sabe que a grande maioria não teve a chance, nem a chance, né? De ter esse letramento, de ser desenvolvida essa habilidade, para depois ele decidir. Eu gosto de ler, eu gosto de literatura, eu gosto de pesquisar, ou de aprofundar conhecimentos, né? Ele foi excluído até dessa possibilidade de escolha, né? Então, eu acho que se a gente não reverter, né? Eu acho que esse retrato, né? Se a gente não melhorar esse retrato, eu acho difícil a gente evoluir em termos humanos, sociais, né? Pode ser até que na questão econômica, né? Quando mais se fala tanto em robotização, né? Pode ser que na economia você até consiga desenvolver um pouco mais, né? E hoje se investe tanto no agronegócio, certo, né? Então, voltando à questão anterior, para que livro, né? Então, eu acho que de fato a gente tem um projeto, né? Eu acho que quando a gente, quando se percebe que não se quer investir numa educação de qualidade, né? Quando não se investe em ciência, quando se tenta desconstruir a importância do livro, né? E ao mesmo tempo, você passa a priorizar, né? Quando você olha aí no macroeconômico, priorizar uma economia que não exige conhecimento, né? Que é o agronegócio, que são, a gente falava tanto dos latifúndios, hoje a gente tem grandes latifúndios, né? Na minha geração mesmo, né? O grande problema do Brasil eram os grandes latifúndios, né? E se condenava, não, porque latifúndio é o atraso da economia rural, barará, a gente tem muitos latifúndios hoje, né? De cana, de soja, de gado, né? São novos modelos de latifúndios, né? Tudo bem, tem tecnologia, mas você emprega quem? Um pequeno grupo aí que tem uma formação, que domina a programação digital para fazer os controles, mas quem é que vai lá no campo? Quem é que vai dirigir o trator, né? Que conhecimento essa pessoa precisa ter, né? E sem contar, né, que dentro desse projeto, você tem, quanto mais terras você tiver, né, para expandir esses novos, esses novos latifúndios, melhor, né? Melhor, porque, e essa, quando você olha para a macroeconomia, você entende muita coisa do que está acontecendo nesse país, né? Por que um dólar está tão alto? Para privilegiar exportação, por que a gente só tem exportação também de produtos tão pouco manufaturados, né? De commodities, né? Porque faz parte desse modelo, né? Então, para que investir em educação e ciência? Não precisa, né? Eu acho que a gente vive uma nova escravidão, a gente fala tanto, né, escravidão, mas é uma nova escravidão, né? É uma escravidão que te tira o direito de pensar, o direito de conhecer, né? O dinheiro, o direito até mesmo de sonhar, né? De sonhar com outro futuro, com sonhar com ter projetos, né? Eu acho muito triste o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que, enfim, não sei se eu estou sendo pessimista, né? Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, olhar, né, para, assim, para essas coisas que acontecem meio que atrás do cenário, né? Não sei se é muito atrás do cenário, né? A gente fica se debatendo por coisinhas miúdas, né? Tem, né, um projeto muito maior sendo construído aí, a boiada está passando, né? E a gente olhando, às vezes, para coisas miúdas, né? Que também são importantes, né? Na verdade, eu acho que o que a gente tem de bom, que talvez seja ainda a nossa, que nos segura, né? Acho que ainda é uma coisa meio revolucionária, é que esses 20% que pensam, que leem, né? Eles são muito barulhentos, né? E, felizmente, né? A gente não está vivendo aquele temor, aquele pânico, né? Que a gente, então, acho que essa possibilidade, né? Da gente ter uma imprensa livre, né? Essa possibilidade de a gente, e as redes sociais, esse é o lado bom das redes sociais, né? Da gente poder se juntar, da gente poder se alimentar naquilo que a gente acredita, né? Eu acho que esse é o lado de resistência, né? Eu acho que é uma coisa latente, né? De resistência, mas que é muito forte, né? Eu acho que esse é o, vamos dizer, é o ponto de luz, né? Para a gente acreditar que a gente consegue, sim, transformar e não ser engolido por esse projeto tão complicado que está aí sendo proposto, né? Eu te agradeço demais essa leitura, compartilhar essa sua leitura muito clara, muito iluminadora. Agora, Zoar, o próprio Instituto ProLivre é um dos principais, uma das principais instituições que apontam para quem está fazendo grandes trabalhos, trabalhos importantes, sistemáticos, para incentivo, criação do leitor, vamos dizer, reduzindo o termo, né? Mas para incentivar a leitura e a escrita e tal, principalmente a leitura. Qual é o pulo do gato para ter uma transformação mais significativa nesse sentido? seria um volume maior e mais organizado dessas políticas? Porque me parece, posso estar enganado, e daí você te peça essa ajuda para me iluminar, parece uma coisa pontual. Aqui e ali acontecem coisas legais, mas não tem um sistema, não tem uma coisa que faça crescer, que vai chegar, por exemplo, nos professores brasileiros, em toda a dimensão que é esse país e que esses professores possam se tornar leitores, porque me parece que não são em sua maioria, né? Pois é, não são, né? É, eu acho que você falou de fato, né? A gente tem ilhas, né? A gente tem pulverizado pelo Brasil projetos super importantes, projetos que são transformadores, né? Então você tem aí, por exemplo, as bibliotecas comunitárias, né? Que tem projetos fantásticos que conseguem, assim, elas surgem como uma iniciativa daquela comunidade, mas trazem uma coisa de pertencimento, é um espaço, a gente falou tanto em construção, né? De saberes, construção de verdades, mas é um espaço, sim, né? Eu acho que é uma semente que está ali, que possibilita trabalhar, né? As narrativas daquele grupo mesmo, construir conhecimento para aquele próprio grupo, né? Então, acho que são células, são células super importantes e transformadoras daquelas vidas, daquelas vidas, daquelas comunidades, né? Então, você, eu acho que o importante, né, é, de fato, a gente conseguir levar isso para todos os lugares. você apontou bem, nós temos projetos fantásticos, nós temos redes fantásticas, nós temos organizações investindo em ações efetivas de formação de leitores, transformadoras, né? Várias organizações aí do terceiro setor, inclusive a gente tem, tem um prêmio, né? Que é o prêmio ProLivro, que o objetivo é esse, né? É identificar essas ações, é, 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 valorizar, é, é, que essas, essas experiências inspirem outras, né? Mas falta, vamos chamar de um guarda-chuva, né? Eu acho que faltam políticas públicas que, que, que possibilitem a sustentabilidade desses projetos, né? Agora mesmo, com a pandemia, a gente soube que vários projetos fantásticos deixaram de, 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 de acontecer por falta de patrocínio, por falta de recursos, eles teriam que ter investido, né? Em ações à distância, não tinham tecnologia, não tinham experiências, né? Dentro desse, 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 desse equipe para isso, né? Então a gente, a gente, a gente nem teve o prêmio esse ano, porque a gente soube que, que, que desarticulou muitas, né? Muitas, né? Muitas ações, muitas, então, onde é que está a política para amparar isso, né? Uma política pública que, de fato, não só oriente, né? Ações, defina responsabilidades, mas também indica orçamentos, né? Eu acho que a gente tem, aí, a, o, era, o plano nacional do livro, leitura, né? Ele foi desmontado, né? Não elegeram um novo responsável, uma novo secretária, né? Então, você, você, a gente está assistindo aquilo que foi construído, aí, ao longo do tempo, está sendo desmontado, né? É verdade que demorou muito para ele, né? Ser efetivado, para ele se transformar em lei, né? Então, tem uma morosidade, né? Que a gente não sabe exatamente porque, apesar das pessoas terem muita vontade, até tinham uma vontade política, né? Para que isso acontecesse, mas eu acho que esse tempo, né? Tornar efetiva a política, aplicar a política, parece que, que no Brasil a gente tem aí um, um, não sei, um desencontro entre as políticas e a sua efetivação, as ações, né? Que deveriam estar orientadas por elas, né? A gente, uma política super importante que, que, que foi desmontada, o, o plano nacional do livro na escola, o PLBE, né? As escolas deixaram de receber livros para as suas bibliotecas e a gente viu na própria pesquisa o quanto é importante o livro na escola, né? Porque 48% das, das crianças do ensino fundamental 1 e 2 dependem da, do livro da biblioteca escolar para, para, para os livros que eles, para aquilo que eles leem, né? Não didático, isso está sendo entregue, mas livros de literatura, eles dependem da biblioteca da escola. E a gente fez uma outra pesquisa que mostra que as escolas que têm biblioteca escolar, né? Elas têm um impacto super positivo na aprendizagem, não só de português, mas até de matemática, né? A gente fez isso lá com o INSPER e a gente avaliou a partir das notas, né? Das avaliações em SAEB e DEB, né? E é incrível o impacto que tem, né? Você ter uma, uma biblioteca bem, funcionando adequadamente, né? Aberta, com acervo atualizado, com profissional qualificado atendendo e principalmente com atividades integradas, né? O que está acontecendo na biblioteca integrada ao currículo escolar, as atividades dos professores, ao projeto da escola, tem impacto de até um ano e meio, né? Na aprendizagem dos alunos considerando o SAEB e DEB. E foi, foi, foi desmontada, né? Então, eu acho que no Brasil, né? Com todos os desafios e dificuldades e diversidade que a gente tem, se a gente não tiver políticas que contemplem, né? Todas essas, toda essa diversidade, todos esses desafios, você vai continuar tendo ações maravilhosas, pulverizadas, às vezes, né? E nós mesmos, né? Quando tem a entrega dos prêmios, a gente fica emocionado, fica feliz, nossa, que coisa... Mas é um negocinho que atende 200 pessoas, né? E os 200 milhões de brasileiros, né? Seria fantástico se essa experiência iluminasse muitas outras, mas, de fato, a gente precisa desse guarda-chuva, a gente precisa dessa manta protetora que garanta a sustentabilidade desses projetos, que invista nesses projetos que são exitosos, que leve esses projetos para outros lugares, né? E eu acho que tem uma responsabilidade que é do Estado, que é, a gente falou antes, né? Da questão do analfabetismo funcional, do letramento, do despertar do interesse pela leitura. Essa responsabilidade é do Estado, né? E você falou dos professores. A própria pesquisa mostra o perfil leitor do professor. É muito parecido com o perfil leitor do brasileiro. O que ele está lendo? Bíblia, livro religioso, autoajuda. Como é que, com esse repertório, ele vai despertar o interesse dessa garotada que está lá no game, que está na rede social, que está vendo vídeos, né? Como é que ele vai ser um mediador de uma leitura e despertar, né? O interesse por um personagem, por um autor, se ele não é leitor, né? Agora, é a culpa, a culpa desse professor? Não. Como é que ele está sendo formado, né? Como é que é a formação desse professor? Como é que é o currículo de formação? O que que ele, o professor, aquele que está fazendo letras ou pedagogia, que práticas, né, ele está desenvolvendo para ser um mediador, né? Que didática ele tem para ser esse mediador de leitura dentro de escola? fala se ele está tendo de leitura dentro dessa formação dele, né? Ele está vendo o quê? Gêneros? Diferença entre os gêneros? Ou ele mesmo está sendo leitor para discutir, para sentir, né, aquela narrativa, para ele mesmo compartilhar aquelas experiências de leitura dele, né? Então, acho que a gente não pode dizer, olha, o professor não é leitor, né? A gente tem que dizer, não estão formando professores, leitores, né? Porque a culpa não está com ele, sem contar que ele tem N jornadas, ele não tem tempo, e muitas vezes ele não tem livro em casa, né? O salário dele é ridículo, né? Você compara o salário de um professor e agora dos militares, do exército, gente, o que que é prioritário nesse país? Qual é a guerra, né? A guerra do Brasil com a Bolívia, é isso que é prioritário aqui? Ou é formar nossos professores, ou é dar espaço para esse professor formar nossos jovens, né? Então, sim, faltam políticas, faltam políticas que olhem, né, não só para os nossos desafios, nossas mais velhas, mas que pensem num projeto de nação, né, mais humana, mais desenvolvida mesmo, né? Eu acho que está tudo muito dissociado, né? Então, é um povo que pensa muito e eu costumo falar isso, né? A gente acaba falando para nós mesmos, né? Eu acho que esse é o problema, a gente precisa sair da nossa bolha e tentar falar para aqueles que não tiveram a chance, né, de ler tudo que a gente leu, de estudar nas escolas que a gente estudou, de ter os amigos que a gente tem para, né, para nos ajudarem a refletir sobre o que está acontecendo, a gente precisa aprender a sair da bolha e a falar com todo mundo, né? Eu digo que um dos méritos da pesquisa da Retratos, né, é que ela, ela até consegue orientar estudos na academia, mas eu acho que o mérito dela não é esse, né? O mérito é a gente estar falando sobre a pesquisa em TVs do Brasil inteiro, né, em jornais, em programas de femininos, né, que estão falando da importância da vida. Eu acho que isso é fundamental, né, e toda vez que eu sou chamada eu tento falar do jeito mais simples que eu consigo, né, não dá para você usar conceito, para usar uma linguagem acadêmica, né, você tem que falar, olha, a leitura é legal porque a leitura te ajuda a pensar, sabe, tem que ser o básico, até o bobinho, né, mas você tem que passar essa mensagem, essa representação positiva sobre a importância da leitura para quem está te ouvindo em qualquer canal, né? Eu acho que esse é um dos principais méritos da pesquisa, ela alimentar, né, aí matérias na grande mídia, né? Maravilhoso. Zoara, é um prazer imenso ouvi-la, compartilhar sua visão de Brasil e de mundo aqui com a gente, espero que, eu queria que milhões de pessoas pudessem ouvir você falar para que as ideias pipoquem por aí, porque a gente está precisando. Mais do que um otimismo simplesmente, mas de uma, de um realismo esperançoso, como diria Ariano Suassu. Muito obrigado. Obrigada a vocês, acho que eu falei demais, né? Não, mas você, você me inspirou, você deu a deixa, eu, bumba, legal, foi muito bom. A gente está precisando te ouvir mesmo e precisamos te ouvir mesmo. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.